Música Fala meus anéis, pão de presente pra vocês um guiazinho, uma dica né Pra série quero ser youtuber, na verdade quero ser streamer, twitch A dica do Shari, o Shari é um programinha gratuito, totalmente gratuito Você pode baixar ele, eu vou deixar o link na descrição E basicamente ele é uma mão na roda, um canivete suíço pra quem streama Mas ele tem uma função que o Twitch deveria ter padrão e não tem Então basicamente o que o Shari faz, ele pode fazer várias coisas Ele é feito no Java, ele funciona parecido como um Merc Quem é coroa aí lembra do Internet Relay Shadow Porque o Twitch usa o sistema de Irk É o espírito dele né E ele tem alguns features aqui, coisas que ele pode fazer Juntar-se a diversos canais, dividir o view ou juntar tudo em janelas Quando eu faço o Boomerstalk com o Tio Loco, por exemplo, nas quintas Ele streamando junto comigo, eu costumo deixar a janela dele também aberta Pra ver as perguntas da galera que tá assistindo ele E não só a galera que tá me assistindo Dá pra você também favoritar os canais, a história Dá pra salvar o chat pra um arquivo Dá pra completar usando o tab Dá pra fazer highlight, ignorar a mensagem Customizar a cor, fonte, espaçamento Escolher várias formas Inclusive você pode usar dark mode se você quiser Receber notificação quando o canal que você segue vai ao vivo O que a pessoa tá fazendo Abrir streams no seu browser Ou abrir outros programas que você usar Dá pra você mudar o título da sua live Colocar tag, você pode deixar até inclusive por set pronto Rodar comercial usando o Shari se você tá streamando Escrever o uptime pra um arquivo E ir salvando isso aí Vai configurando o hotkey O comando pra te ajudar a fazer os highlights de stream também Isso é muito legal, né? Você pode usar um outro sistema de salvar Ver os 100 últimos seguidores, subscribers Te ajuda a moderar Dá pra você usar emote, badge Múltiplos fontes Dá pra completar emote Tem outras fichas Tem tradução em português Tem um monte de coisa É muita coisa boa, né? Que faz isso aqui São algumas das coisas que você pode fazer Mas o que eu mais gosto No Shari Que pra quem tá começando a streamar Imagine o seguinte Você está streamando Começou a streamar Aquela vida de streamer iniciante Tem lá seu amigo Sua namorada Aparece na tua live Tá lá você streamando Quem nunca passou por isso, né? Tá só você e uma pessoa assistindo Daqui a pouco aparece outra E normalmente Quem vai te culpar? Como é que você vai ficar o tempo inteiro Prestando atenção no chat Se você tá tentando fazer alguma coisa Normalmente jogar Ou assistir alguma coisa E você olha de repente no chat lá Há 10 minutos atrás Alguém apareceu e falou Oi E você só viu agora Por quê? Porque você não sabia Que a pessoa tinha conversado com você Pois eu lhes apresento o chat E aí no chat Você pode vir aqui Nos settings do chat Aqui no Window Notifications E aí ó Events Você pode vir aqui ó Chat message Tá? E no chat message Você pode vir aqui Se você quiser Você pode deixar Notificação no desktop Se você tem um monitor Até interessante Ele fica por cima do jogo Aparece embaixo No cantinho Eu deixo desligado Eu uso ele basicamente Pra ter isso aqui Som Always enabled Ou seja Sempre habilitado E um ruído No caso Vocês não escutam O ruído Por quê? Porque eu uso Aqueles sisteminhas Eu expliquei já Como fazer na série Quero ser youtuber De dividir o áudio Pra poder escutar Spotify E salvo voz Sem estar com a música Durante a live Faz a música Tá lá ouvindo o som Então Eu mando esse áudio O áudio Do barulho Da tecla De teclado Vem só Para o meu fone Na live Não fica Porque senão Ia ficar incomodando A galera da live Mas quando você Tá começando Como demora Bastante Pra aparecer mensagem Não tem problema Você não precisa Seguir esse tutorial Só deixar normal E ele basicamente Faz um barulho De tecla Pra você Prestar atenção Que alguém acabou De conversar com você É isso Basicamente Isso que Shari faz E ajuda demais A vida Especialmente Quando você tá Um dia mais parado Fazendo um O que eu notei Por exemplo Quando eu jogo RN de jogos Jogos indies Nas sextas-feiras Eu faço isso Normalmente O público cai Porque só a galera Que curte indie Assiste A galera que curte Ezio Não aparece Na sexta-feira Então É um dia muito bom Pra usar o Shari Porque Às vezes eu tô jogando O jogo Tô lá imerso Vendo as regras Vendo o tutorial E não tô Prestando atenção No chat E aí alguém conversa E imediatamente Eu escuto o somzinho Já sei que alguém Conversou comigo Então Esta dica É Imperdível Tá Então Você vem aqui Eventos Chat message Se você quiser Liga o desktop notification Tá Eu no caso Não quero Mas O sound É importante Always enabled Tá O tipo de som Você pode Pode ser um jingle Jingdong Ou typing Eu preferi o typing Mais tranquilo Aqui o volume Você coloca E o cooldown Também Se você quiser Quiser que tenha um cooldown Nesse som Pra não esquecer toda hora Só porque alguém Tá conversando E fica Tipo Aparecendo toda hora Você pode fazer também Eu não costumo usar cooldown Não tem problema Não me incomoda É tranquilo Só eu escuto Então Tá aí Beleza Essa dicasinha aí Eu tinha falado Sobre isso Um dia Dei uma dica E não tinha explicado Então Novamente Tá aí Esse é o char E como eu disse Vou deixar No link da descrição E pra ajudar Quem tá querendo Começar a fazer Lives na Twitch Beleza E aí Se você curtiu Aquele joinha Ajuda bastante Se você não curtiu Não tem problema Deixa de deslike Coloca aí nos comentários O que você achou Dessa dica Você que streama Se você curtiu Se você tem alguma outra dica Pra passar também Ah eu uso o char Pra fazer isso também Ou eu conheço Um outro programa Que faz a mesma coisa Melhor Deixa aí também Sempre Críticas construtivas E informações São sempre bem vindas Eu vou ficando por aqui Beijo pana Vamos lá É nóis Vamos lá. Vamos lá.